Joguei Yakult no milho de pipoca e essa foi a pipoca mais gostosa que eu já comi. Vamos iniciar colocando uma colher de sopa de manteiga na panela. Manteiga derretida, coloque duas xícaras de milho de pipoca ou a quantidade que você quer fazer aí na sua casa. E é só misturar tudo muito bem. Começou a estourar, pessoal, tampe a panela. Enquanto o nosso milho está estourando, nós vamos fazer aqui em outra panela duas xícaras de açúcar. Misture. Vamos deixar que o açúcar derreta até virar um caramelo. Enquanto isso, a pipoca começou a estourar. Já faça os dois de uma vez porque já fica pronto tudo junto e você rapidamente come essa delícia. Olha só, meu açúcar está começando a empedrar, mas daqui a pouco ele já vai ficar lisinho como mel. Olha que maravilha, pessoal. Quando o açúcar estiver nessa consistência, nós vamos colocar aqui, pessoal, três yacutes. É isso mesmo. Três vidros de yacute é o suficiente. Nós vamos derramar o yacute no caramelo. E agora o açúcar vai dar aquela endurecida, mas com o passar do tempo fervendo, ele vai começar a amolecer. E agora é só adicionar duas colheres de sopa de manteiga no caramelo. Gente, isso aqui fica uma delícia. Percebeu que o caramelo derreteu e a manteiga também? É só desligar o fogo e reservar. Aqui a nossa pipoquinha já está toda estourada. Vou transferir a pipoca para dentro de uma vasilha. Caramelo já frio, gente, é só derramar em cima da pipoca da maneira que eu estou fazendo aqui. Você vai derramando e mexendo até o caramelo agregar a toda a pipoca. E vamos finalizar a nossa pipoca polvilhando leite em pó. Está pronta a pipoca mais gostosa que eu já comi. A criançada vai amar. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai gostar demais, porque ela fica uma delícia. Música Música Música